Chumbo Grosso Chumbo Grosso Chumbo Grosso Chumbo Grosso Chumbo Grosso Estamos de volta Gente, uma tragédia Uma briga entre irmãos Quer dizer, briga entre irmãos é uma coisa normal Quem é que nunca brigou com seu próprio irmão? A gente vai botar uma matéria pra vocês assistirem agora E que uma briga de irmãos levou à morte um deles E morreu em frente a sua própria mãe Uma loucura, enfim Taís Durval, nossa repórter, conta com detalhes tudo pra gente Bota na tela Um adolescente de 17 anos matou o irmão de 14 A facada dentro de casa Após uma briga no bairro do Galo Branco em São Gonçalo Tudo aconteceu em frente à mãe dos garotos Ela socorreu o filho ferido Mas ele não resistiu ao ferimento e morreu no pronto socorro de São Gonçalo O autor do crime foi apreendido por policiais do 7º Batalhão de São Gonçalo Após assumir que havia matado o irmão Na casa foi apreendida a faca que foi usada no assassinato O caso foi registrado na 73DP em Neves Gente, que tragédia Imagina a dor dessa mãe Perder um filho dessa forma Morto pelo próprio irmão Enfim, vamos em frente Gente, menores apreendidos com armas e drogas Bota na tela Dois menores de 17 anos e uma menina de 14 Foram presos por policiais do grupamento de ações táticas do Batalhão de Niterói Na manhã desta sexta-feira, no Morro do Palácio, no bairro do Ingá As prisões foram feitas durante o patrulhamento Após os PMs receberem denúncias anônimas sobre a localização do trio De acordo com os policiais, os menores foram encontrados em uma casa Na Travessa Santo Antônio, no alto da comunidade Eles não ofereceram resistência à prisão E confessaram fazer parte do tráfico de drogas da região Com os menores, foram apreendidas uma pistola 9mm Com 15 munições intactas e um revólver calibre .32 Além de 86 trouxinhas de maconha 459 sacolés de cocaína E 65 pedras de craque Todo o material apreendido E os menores foram levados para a Delegacia de Proteção A Criança e ao Adolescente de Niterói, no centro A mãe de um dos menores, que não quis ter o nome revelado Estava muito abalada, mas falou com a nossa equipe Eu sou mãe, mãe nenhuma quer ver eles sofrerem Ver eles aqui dentro sofrendo Que se fosse bom, quem trouxesse eles não queria ficar aqui Gente, eu não sei a opinião de vocês Acho que vocês concordam comigo É por isso que eu defendo essa mudança O Congresso Nacional tem que ouvir a voz das ruas Da sociedade, das pessoas de bem Ninguém aguenta mais Se eu falar de menor, de menor Eu não posso nem falar que ele foi preso Ele foi apreendido Se eu falar que ele foi preso, dá encrenca O menorzinho que tá aí Preso com armas, com drogas Mata, assassina, estupra, violenta Mas com 16, vota pra presidente É uma incoerência, né? Congresso Nacional Senadores, deputados Que nós elegemos Atenção, gente Ano que vem tem eleição, 2014 Vamos votar em gente Que entenda a realidade das ruas A realidade de todos nós, cidadãos comuns O cara não pode cometer de atrocidade E ficar impune Porque ele é de menor E não cumpre nada depois Ficar uns 2, 3 aninhos ali E tal Fazendo estágio Essa que é a realidade nua e crua E que nos irrita todo santo dia Dando continuidade O chumbo grosso Na sua tela, meu amigo Olha isso Em dois dias Dois corpos encontrados em Niterói Eu disse dois corpos encontrados No meio da rua em Niterói Bota a primeira matéria De um dos corpos aí Pra gente assistir Bota aí O corpo do jovem Foi encontrado na manhã Desta terça-feira Na estrada da Florária No bairro Caramujo Em Niterói Em meio a um amontoado de lixo O jovem negro Estava de bermuda E sem camisa E apresentava Várias marcas de tiros Por todo o corpo Além de um corte na cabeça Fios próximos dos braços E pernas da vítima E a posição do corpo Que estava contorcido Reforçam a hipótese De que ele foi amarrado Com o corpo do jovem Não foi encontrado Nenhum documento De identificação Porém Populares afirmaram Que ele era morador Do Cafubá Policiais militares Do batalhão de Niterói Chegaram ao local Por volta das 8 horas da manhã E permaneceram Até a chegada Da defesa civil Para que o corpo Fosse retirado O caso agora Será investigado Por agentes da 78DP A delegacia do Fonseca Onde foi registrado Gente Sabe onde esse corpo Vocês viram agora? Em que local? Na Florália Lugar onde as pessoas Compram tudo Para paisagismo Palmeira Para botar no seu sítio Cuidar da sua casa Da sua propriedade Aí o cidadão de bem Sai da sua casa Para comprar O seu produto De paisagismo Encontra o que? Em vez de uma palmeira Um corpo Que absurdo Bem, o outro corpo Foi no Fonseca Dá uma olhadinha Vamos assistir Policiais militares Do batalhão de Niterói Foram na manhã Desta quarta-feira A rua Walter Moniz Machado Na Vila Ipiranga No Fonseca Verificar a denúncia De que um homem Teria sido assassinado No local Ao chegarem ao endereço Os PMs confirmaram A presença do corpo De um homem Na calçada da rua A vítima estava De calça e camisa pretas E tênis branco Segundo populares O crime ocorreu Por volta das 10 horas Da noite Da última terça-feira Moradores do bairro Disseram ainda Que a vítima Não era moradora Da região Ainda de acordo Com moradores do local Que não quiseram Gravar entrevista Gritos foram ouvidos Durante a noite O corpo apresentava Sinais de espancamento E ao que tudo indica Esse foi o motivo Da morte No entanto Nada foi confirmado E o caso registrado Na delegacia Do Fonseca O corpo foi levado Para o Instituto Médico Legal De Tribobó Gente Um morto Na floreira A tiros O outro Foi morto A pauladas Espancamento No Fonseca Que a gente acabou De assistir Que absurdo A vida humana Não estava valendo Mais nada Agora Se esses crimes Não fossem na zona norte Fossem lá na zona sul Icaraí Na zona nobre da cidade Ia ter um escarcel De polícia Alô polícia civil Tem que investigar Não é porque foi na zona norte Perto de comunidade Que a gente não vai saber Quem fez isso Isso é um absurdo A gente não pode tolerar isso No século XXI Nos dias de hoje Corpos encontrados No meio da rua Numa cidade como Niterói Pelo amor de Deus Tá muito difícil né Bem Nem só de notícias ruins Vive o chumbo grosso A nossa equipe de reportagem Fez uma matéria Exclusiva Com o reforço policial Que o Beltrame Que a cúpula Da segurança pública prometeu Tá chegando gente Vamos assistir Solta papel No último dia 19 deste mês O secretário estadual De segurança pública José Mariano Beltrame E a cúpula de segurança pública Se reuniram e anunciaram Um aumento no efetivo policial Para a cidade de Niterói Em entrevista exclusiva A nossa equipe de reportagem O comandante do 12º batalhão Tenente-coronel Gilson Chagas Anunciou a chegada Já na próxima segunda-feira De parte do efetivo Prometido pelas autoridades Foram movimentados Hoje para o 12º batalhão 60 policiais militares Que vieram transferidos De unidades de polícia Pacificadora Para trabalharem No Morro do Estado E no Morro do Palácio Então nós iniciamos Em breve um trabalho Aqui de adaptação Desses policiais A rotina no 12º E em breve Eles estarão trabalhando Nessas comunidades Ainda de acordo Com o tenente-coronel A divisão dos policiais Será feita De forma dinâmica Entre as comunidades E os bairros vizinhos Teremos duas bases Uma no Morro do Estado E uma no Morro do Palácio A base do Morro do Estado Será feita Na área onde hoje Já existe Uma base da Polícia Militar Que será reformada E no Morro do Palácio Provisoriamente Trabalharemos com um container Tipo o padrão Que é utilizado nas UPPs Valeu Coronel Chagas Estamos juntos Olha só Secretário Beltrame Isso pra nós É só o começo Né Esses 30 policiais É uma pequena cota Do que a gente precisa E vamos ver Se daqui a 2, 3 meses Não vai ter aquele enganation De mandar os caras embora Pra UPP do Rio Não dá Niterói, São Gonçalo Itabora e Maricá Também precisam de segurança Igual a capital Não é só comunidade carente do Rio Que tem UPP agora Que tem que ter policiamento A gente quer policiamento Aqui também E a gente vai ficar de olho Estamos atentos aqui no chumbo grosso Secretário Coronel Chagas Obrigado pela moral Estamos juntos Gente Um mistério Que a delegacia de homicídios Está investigando Uma mulher desapareceu Faz uns 2 meses A gente vai mostrar A matéria pra vocês agora Só que o face dela Só que o face dela Continua sendo atualizado Aí tem Bota na tela A atendente de lanchonete Meire Paiva Nascimento De 38 anos Natural do estado do Pará E moradora de São Gonçalo Há 5 anos Está desaparecida desde o mês de setembro A mulher vivia com um companheiro E foi ele quem comunicou A família dela Sobre o desaparecimento Meire foi vista pela última vez No calçadão de Alcântara Registrado na 72DP No Mutuá O caso agora está sendo investigado Por agentes da delegacia de homicídios De Niterói e São Gonçalo Pelo tempo que está levando E por ela não ser uma pessoa Acostumada a fazer isso Ou seja, não é um desaparecimento Reincidente A gente acredita que algo De muito grave aconteceu com ela Então vamos intensificar As investigações Em parceria com a delegacia De São Gonçalo Para que a gente dê Uma resposta rápida A família Doutor Wellington falou ainda Sobre a possibilidade De caso seja confirmada A morte de Meire O fato configurar Uma nova modalidade de crime Está tudo levando a crer Que é um caso clássico De femicídio Ou seja, a morte Ou o desaparecimento De uma mulher Em razão dela ser mulher Se isso se comprovar O marido Ou o companheiro É uma pessoa Que está sendo investigada Femicídio é o homicídio De uma mulher Em razão do gênero Se a Meire Comprovadamente Estiver morta Esse é um caso clássico De femicídio E é assim que vai ser Investigado pela divisão De homicídios O que intriga a polícia É o fato de mesmo Após o desaparecimento De Meire A conta da mulher Em uma rede social Continuar sendo modificada Os parentes acreditam Que uma outra pessoa Possa estar utilizando A internet E se passando por ela Além de investigar As redes sociais De Meire A polícia agora Tem uma nova linha De investigação Caso seja confirmada O companheiro dela Pode ser chamado Para depor Pela segunda vez Estamos instaurando Um inquérito hoje E vamos pedir Para monitorar A conta bancária dela Isso é uma novidade Porque se comprovar Que a conta dela Está sendo mexida Depois do desaparecimento Aí alguém vai se explicar E o rapaz Vai ter que vir aqui E explicar O que aconteceu Gente, esse mistério A delegacia de homicídios Vai apurar E vai desvendar Essa situação Porque se a senhora Faleceu Há dois meses já E o Facebook Continua sendo atualizado O delegado sagaz Doutor Hélio Já falou Se bobear Tem gente mexendo Na conta bancária Dela também Vamos ficar de olho Nossa equipe Vai ficar acompanhando O caso E novidade Você vai ver aqui No Chubo Grosso Obrigado pelo carinho Obrigado pela atenção Nosso primeiro programa hoje Qualquer coisa Qualquer crítica Sugestão O programa de vocês Estão aí em casa Aqui embaixo Nosso e-mail Telefone de contato Conto com a participação De vocês Mais uma vez Obrigado E até lá gente Tudo de bom Tchau, tchau Sim, o Grosso